você corta até embaixo deixa um pedacinho grudado ali pra não esprovar você cortar o outro lado aqui você vem aqui novamente agora aqui um pedacinho que ficou grudado aqui só pra ele não esprovar porque as vezes fica caindo vocês vão separar o pneu dessa forma separamos eles em dois pedaços pra vocês verem em dois pedaços um pneu de caminheta vai dar dois vazões desse modelo que a gente vai fazer aqui vamos colocar esse aqui do lado depois a gente vai fazer ele ela vai pegar aqui